Olá meus amigos do programa Eu Sou do Sul O meu destaque de hoje se chama Wilson Paim Trazendo sempre canções lindas Música Despertado pela aurora Vejo a grama congelada Em véu branco de geada Nesse dia clareando Fria alva a paisagem Lenta bruma encantada Sobre o mate em levada Levo a alma flutuando É no silêncio de domingo Que acordo bem cedido E já vou sentar solito Bem pertinho do fogão Nesse inverno da querência Escutando a passarada Em melodia finada Manancial de emoção Canção linda Que aquece o aconchego Desfilar Já sentindo aproximar A minha doce companheira Põe-se o mate a enfeitar Tradição que não dispensa Com florzinha de essência Esta prenda bem campeira A família reunida Que manhã abençoada Com os filhos e amada Nesse dia de neblina Um domingo de inverno Densa névoa muito baixa Mas vem logo um sol que raja É o ditado que ensina Vai assando de mansinho A costela já salgada Muito bem acompanhada Pelo vinho de Caxias Sobre a chapa aquecida A polenta e o pinhão Vão fritando no fogão Como a nuna já fazia Quando chega a tardinha Sopra um vento de açoite É o minuando que na noite Vem cortando como espora Namorando a estrelinha Lua cheia vem de manso Noite fria de descanso Novo dia sem demora Namorando a estrelinha Lua cheia vem de manso Noite fria de descanso Novo dia sem demora